No estado da Bahia, a Prefeitura de Barreiras, por meio do Instituto Quadriques, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 375 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. Os interessados podem se inscrever a partir de 13 de julho de 2022 até o dia 8 de agosto deste mesmo ano, por meio do site do Instituto Quadriques. O pagamento da taxa no valor entre R$ 60 a R$ 100 deve ser efetuado até o dia 9 de agosto de 2022. O concurso público tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.